Bom domingo a todos, que Deus abençoe esse domingo de todos vocês. E esse vídeo de hoje eu queria gravar para responder uma pergunta que foi me feita, que as pessoas me perguntaram, tem pessoas que me perguntaram assim, poxa, como é que tu consegue te expressar tão bem? Tem estudo, tem... Eu respondi com certeza, a gente tem um grau de escolaridade, a gente passou por várias etapas, mas porém, o mais importante de tudo que eu queria falar para vocês é que a expressão que a gente ganha é da onde a gente vem. E eu fico triste em ver o país Brasil, em ver a população brasileira em si, não conhecer a nossa origem, a nossa real origem. Alguns anos atrás o Brasil foi construído por homens rurais, porque não existia caminhos para carro, porque não existia carro, não existia caminhão, não existia nada. Eram os homens rurais de a cavalo que faziam as trajetórias, levavam os alimentos, levavam o gado, e eles movimentavam o Brasil. E esses homens, por essas longas estradas, tiveram um vasto conhecimento que escola e livros não nos dão. E eu tive o orgulho e a satisfação de vir dessa origem, pois foi nascido e criado em Galopão da Estância. E hoje, na atualidade, eu vejo que a profissão de peão de fazenda, de peão da estância, ela ainda não é reconhecida. E isso é muito triste, porque a gente aprende com os homens de campo, aqueles homens que tiveram somente a faculdade rural e nada mais que isso. A gente aprende a conversar, aprende a se explicar, entende o que é educação, sabe o que é respeito, e muitas coisas que muitas vezes a gente, no tempo de hoje, não se vê mais. Então, os homens que me ensinaram, aqueles que eu cresci vendo, porque eu fui guri de sentar no lado da lareira, sem camisa, pé no chão e de cação, escutando o que os homens antigos falavam, e absorvendo aquela sabedoria. Gente, o homem que vem do campo, principalmente que vem das instâncias, ele tem um conhecimento duplo dentro de si. Ele conhece a vida e sabe o que é amar, porque ele aprendeu junto dos seus, e junto dos animais, da natureza, daquilo que Deus lhe deu. Ele aprendeu a definir o que é bom e o que é ruim. Então, nesse vídeo, eu gostaria de deixar uma mensagem para que os homens campeiros, para que vocês, homens rurais, saibam que um dia nós vamos ter o nosso espaço. Um dia o Brasil vai sentar e observar o Rio Grande, a Pampa Gaúcha e os homens de campo. Não só o Rio Grande. Aonde tiver um homem de campo, aonde tiver um homem da lida, seja no Rio Grande, seja em São Paulo, seja em Brasília, seja onde for, aonde tiver um homem de campo, um homem de lida, que cuide da natureza e que conviva com ela, o país Brasil, um dia, vai conhecer esses homens. Então, gente, a origem da minha maneira de falar, da minha maneira de expressar e de pensar, vem exatamente daí. O estudo é necessário e importante, mas a origem de onde eu venho foi que forjou meus pensamentos. Eu não sou melhor que ninguém, pessoal. Nem penso mais do que ninguém. Mas, às vezes, tomando o meu mate e olhando o horizonte, eu lembro daquilo que eu via os meus antepassados dizerem. E eu tenho uma felicidade de dizer a vocês que eu não ouvi essas histórias. Eu vi com os meus próprios olhos. Então, um bom domingo a todos. Que Deus abençoe. Desculpe um pouco a emoção, mas quando eu falo do Pampa e quando eu falo da querência, a gente se sente um pouco emocionado. Que Deus abençoe a todos e não se esqueça. Você, que é um peão da estância e que estiver me escutando, sinta o orgulho de onde você veio. Porque se esse país existe hoje e existe essa grande economia, é porque nós estamos aqui para que façamos a parte pesada que a maioria não faz. que a maioria não faz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.